o segundo porta-aviões dos Estados Unidos foi para a Europa é uma demonstração de força uma demonstração de força mas eu não acho que vou ser sincero gente eu tenho eu tenho muito muita dúvida se os porta-aviões pelo tamanho de alvo que eles são se esses bichos se saem bem na guerra hoje em dia, eu tenho muita dúvida o problema todo é o seguinte gente vamos lá, vamos ser sinceros sejamos honestos sejamos honestos numa coisa você vai mandar hoje uma força de porta-aviões dada a quantidade de ameaças móveis será que esse negócio tem chance? eu não sei o custo, o problema todo é esse gente é o custo o problema todo desses artefatos que nem esses drones é o custo é muito barato eu vi um caso aí eu estava lendo um relatório hoje ô bichão você decola o MIG-29 para detonar um drone ou até que custa uma hora de MIG-29 gente manutenção de duas turbinas entendeu? fora o fato que a hora que esse MIG-29 está no ar eu estava rastreando ele esses dias derrubaram o avião a 170 km de distância então será será que isso aí funciona? eu não sei eu tenho dúvidas eu não estou dizendo para você que está condenado não é isso que eu estou falando para vocês mas o papel do analista é ter dúvidas esse é o meu papel esse é o meu trabalho que eu trago para vocês é ter dúvida falar vem cá será que isso é viagem? eu não sei você pergunta você tem a 170? não, não tem eu não tenho eu só acho que o risco é alto cara a gente quando é militar pessoal você aprende a gerenciar risco a gerenciar risco você vai fazer uma patrulha você vê o melhor horário o inimigo não pode vai estar menos esperto você vê o itinerário seguro você tem a disciplina de silêncio da patrulha você amarra tudo para nada fazer barulho por aí vai você gerencia risco o papel do militar é gerenciar risco eu não sei se hoje em dia vale a pena você pegar uma frota de porta-aviões dessa eu não tenho dúvidas vocês estão me entendendo? eu tenho dúvidas eu estou começando a duvidar e eu vou ser sincero para vocês não sou só eu que tenho essas dúvidas se vocês pegarem o Naval Institute americano instituições que se dedicam a pesquisa de operações navais vocês vão ver que muita gente está coçando a cabeça é complicado botar uma frota hoje ao alcance Luciano Borges seja bem-vindo ao Clube de Canais um abraço para você essa é uma verdade o Irã ganhou muito prestígio o Irã ganhou muito prestígio se os radares não pegam o drone pegam só que nunca lança um só você vai saturar é outra coisa que eu tenho que falar para vocês também vamos lá deixa eu ensinar um negócio para vocês você vai fazer um ataque não é aquela coisa que você acorda de manhã não vou atacar a usina hoje eu vou atacar a usina eu já acordei com a macaca eu vou atacar a usina não, não é assim você levanta o alvo o cara vem com a prioridade levantaram os alvos ó, temos que bater essa usina aqui, temos uma usina elétrica aqui, a gente tem que bater ela tá bom muito bem quem é que vai fazer o ataque? o esquadrão VT32 muito bem aí vai lá o comandante do VT e o oficial de operações dele com o mapinha embaixo do braço aí eles olham a usina rota de aproximação rota de fuga se tem radar se não tem se tem defesa aérea se não tem quais são as frequências se vai abrir silêncio o rádio se não vai qual altura que se aproxima qual o perfil de voo se é high low high low low baixo, baixo, baixo alto, alto, baixo, alto é tudo isso até chegar uma hora que o cara olhou e falou não, realmente o plano é esse é o que dá para fazer para atacar essa usina aí você vai e faz o ataque então não é uma coisa você não acorda de manhã e pá eu vou atacar a usina de zaporija porque hoje eu estou enfesado eu acordei com a macaca a vida não é assim, cara a vida não é assim tem um planejamento, pessoal não dá para usar um S300 aí vai dá, mas às vezes não tem às vezes você não está no raio de alcance né tem tudo isso e outra também, viu gente chega uma hora e os caras começam a ver que tem brecha no radar vou contar uma historinha para vocês em 1981 a Força Aérea de Israel atacou um reator iraquiano em Osirac no subúrbio de Bagdá mas o que eles fizeram? eles levantaram que na rede de cobertura de radar nas diversas redes tinha uns furos e é por ali que os caras passaram tinha um furo tinha um ponto cego ou às vezes o ponto cego é em determinado horário não sei mas você faz todo esse planejamento a rota de aproximação quais são os pontos fracos se o radar consegue que não consegue se vai trecar se não vai entendeu os sistemas antiaéreos se você tem condição de neutralizar esse sistema com jameamento é tudo isso um ataque não é uma coisa que você acorda de manhã e vai fazer é o pessoal se apega com a facilidade a vida não é assim não não é assim não O que é isso?